Se você esperava por balanceamentos polêmicos, pode ficar tranquilo que não rolou. Com a nova atualização 4.2, a Ubisoft revelou apenas 3 mudanças a caminho, mudanças simples, porém que podem impactar bastante a vida de alguns jogadores. Além de conferir esses balanceamentos, temos novidades de reworks que estão a caminho, problemas que serão corrigidos e, principalmente, novidades sobre o futuro do Rainbow Six. Antes de mais nada, deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda bastante o canal e faz com que esse material chegue pra mais e mais jogadores que estão perdidos por aí, viu? Lembrando que tá rolando o sorteio de um mouse G Pro branco lá na Twitch exclusivo para os subs do canal. Corre lá pra conseguir mais informações e participar do sorteio que ainda dá tempo, hein? Boa sorte a todos. Essa tá sendo uma semana até que bem agitada pra comunidade, viu? Diversas informações novas a respeito do futuro do jogo estão sendo liberadas, a começar que, pela terceira vez, o posto de diretor criativo do CID foi atualizado. Dessa vez, o Leroy Atanasoff, que substituiu o Xavier Marques no passado, deixou a equipe de desenvolvimento do jogo dando o oposto pro Alexander Carpazes, antigo diretor de arte do jogo. O Battle Pass, a nova logo do CID, os Alpha Packs de eventos especiais, as animações de fundo do menu foram grande parte do trabalho desse cara até agora. Mesmo existindo a possibilidade do Leroy retornar no futuro, o Alexander confirmou que esse ano veremos muitas das ideias do Leroy na prática e ainda fechou dizendo que esse será um dos anos mais ambiciosos do jogo. De fato, pode ser se seguir tudo que a gente discutiu recentemente aqui no canal. E pra você que tá preocupado com isso, relaxa. O trabalho e as ideias novas do Alexander devem começar a dar as caras só na temporada 4 ou só no ano que vem em si. 2022 será grande parte fruto das ideias da cabeça do Leroy. Agora falando da atualização 4.2 em si, como sempre, todo o conteúdo que vocês irão ver a seguir está apenas sendo testado no TTS e deve dar as caras na semana que vem, e tudo pode ser adiado como vocês já estão cansados de saber. Antes de qualquer coisa, os gráficos de peak rate dessa temporada são engraçados. Primeiro, claro, que é muito massa ver os operadores mais agrupados e subindo, o que indica que os operadores estão aparecendo e vencendo mais, o que é muito bom. Mesmo existindo alguns atacantes e defensores que ainda são esquecidos e são fracos, a maioria tá se saindo bem, e bota bem nisso quando a gente fala do Blitz principalmente, que tá sendo literalmente o atacante mais vitorioso da temporada se comparado com os demais. Existe a teoria de que esse peak rate enorme sejam os cheaters que estão utilizando o Blitz pra rushes e tals, mas nada oficial, apenas especulação mesmo, porém, não deixa de ser engraçado ver o Blitz lá no topo. Ó, vamos lá, pra começar com mudanças leves, a MK-14 da Aruni recebeu a opção de freio de boca na sua customização. Até então ela tinha apenas o silenciador, enquanto a Dolceb tinha diversas opções diferentes. Na prática, a arma concentra mais os tiros e a arma volta pro centro bem mais rápido. Nos testes talvez não fique tão nítido, mas na prática o Muzzle Break dá uma diferença boa. De acordo com a Ubisoft, eles demoraram pra liberar mais canos pra MK-14 por medo dela ficar muito forte, mas como a P-10 Rony tá com um destaque enorme e a MK-14 não ficou tão roubada assim, eles decidiram arriscar e agora o freio de boca também estará nas mãos da Aruni com a MK-14. Outra atualização fica nas polonesas da Grom. A penalidade de velocidade foi removida das minas de concussão, tanto da Zofia quanto da Ela. Então agora ser atordoado não te deixa mais super lento como antigamente. Você vai continuar com a tela toda esverdeada e o stun cortando alguma ação que você esteja fazendo. Mais lento você não fica mais pelo menos. A ideia é que aquela frustração de ficar totalmente indefeso quando é stunado seja diminuída. E na prática, de acordo com a Ubisoft, não é uma mudança tão impactante quanto parece. Já essa daqui, senhoras e senhores, a gente pediu e eles fizeram, mas tem um ponto negativo nisso. Agora a FO-12 da Ela foi nerfada, recebendo um ajuste de dano de 35 para 25 de dano. E agora o cano estendido foi ajustado pra aplicar essa mudança melhor. O Mano Henrique e eu fizemos alguns testes no TTS, inclusive o canal dele vai estar aí acima caso vocês ainda não conheçam, tá perdendo tempo. E nesses testes a gente descobriu que, atualmente com 35 de dano e da forma que a shotgun funciona, sem cano e com laser aplicado a 15 metros contra operadores 3 de blindagem, são necessários 4 tiros pra incapacitá-lo. Nessa mesma distância, agora com cano estendido também são necessários 4 tiros, enquanto com agentes 2 de blindagem são necessários 3 tiros. E claro, a 10 metros contra 3 de blindagem, por se queima a roupa, 2 tiros já resolviam a situação. Agora, após a atualização, em 10 metros contra 3 de blindagem serão necessários 4 tiros, o dobro. Mas calma que a situação só melhora. Em 15 metros contra operadores 3 de blindagem com você utilizando ou não o cano estendido, 7 tiros serão necessários pra derrubar o camarada. Isso mesmo, 7 tiros. A gente fez o teste com a finca dessa vez e também 7 disparos são necessários. Agora, outro cenário. Sem cano aplicado em 10 metros contra agentes 2 de blindagem, o resultado são 3 disparos. Em alguns momentos, 2 tiros derrubavam, em outros 3 tiros. Na média, 3 tiros são necessários pra derrubar um adversário. Com os operadores 3 de velocidade, a gente não testou porque é aqui que entra a parte ruim dessa mudança. A mudança veio e só de média pra longa distância que a arma ficou pior. Se você continuar utilizando o cano estendido e continuar buscando trocações a curta distância, a diferença será mínima após essas mudanças. O real problema da FO12 é que a Ubisoft não consegue perceber que essa arma simplesmente cospe bala. Até pra uma escopeta automática, ela é super rápida e ágil. Pode colocar 15 de dano que seja, a FO12 vai continuar sendo um canhão. Só reduzindo a cadência pra FO12 deixar de ser o terror que ela é, mas enquanto isso, ela fica menos poderosa sim, mas ainda assim continua bem problemática. E essas são as mudanças da atualização 4.2 que estão em desenvolvimento. Algumas correções de bugs, como a skin dos gadgets elites não serem aplicadas, estão chegando junto com a atualização. Inclusive, a Ubisoft fez um tweet dizendo que tá investigando aquele problema do jogo ficar crachando depois do jogo ficar sem som no Xbox. Esse problema pode ser que já seja corrigido nesse patch novo, mas a Ubisoft, ao menos, olha só, revelou que eles vão inserir um sistema novo de rastreamento que vai identificar e ajudar eles a corrigirem os problemas como esse mais rápido. Então seria essa a dica de que os bugs podem ser corrigidos mais rápidos a partir desse ano? Vamos torcer pra que seja isso. E essa atualização, como vocês viram, ela mudou pouca coisa, justamente porque essa é a ideia. No artigo, a Ubisoft explicou que pelo Invitational tá chegando, eles não queriam fazer mudanças drásticas no meta nem nada muito pesado. As mudanças que eles estão planejando e os reworks grandiosos serão lançados na temporada 1, após o campeonato. Que inclusive, de acordo com o Benjamin Strike, estamos falando do retrabalho do Goyo, que finalmente será lançado em março. Outro balanceamento que pode chegar é a mudança nas câmeras da Valkyrie não poderem ser posicionadas na parte externa do mapa. A gente não sabe se eles já conseguiram finalizar aquela correção que eles estavam desenvolvendo, mas pode ser que essa mudança apareça em março também. Por enquanto a gente não vai falar muito a respeito da próxima temporada, até porque com a atualização 4.2 chegando, semana que vem teremos Road to SI 2022 trazendo a versão noturna dos estádios, pacote elite da Nomad e a nova skin do ano novo chinês vermelha com detalhes dourados bem massa. Então tem algumas coisinhas aqui e ali pra chegar na High Caliber ainda, e assim que elas chegarem, a gente senta pra conversar melhor a respeito dessa primeira temporada do ano. Por enquanto comenta aí o que você achou dessas mudanças e se você tá hypado pra testar elas. Comenta aí abaixo que a sua opinião é bem mais importante do que você pensa, viu? O artigo inclusive com todos os gráficos, justificativas e mudanças vai estar aqui na descrição pra vocês darem uma olhada também. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Sertuqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera.